Parabéns É isso aí Segunda luta Já aumentou o peso né Agora já vamos pra 96 quilos Aí meu irmão, bateu no crânio Desceu Lohan Lucas contra Igor Freire Essa aí também podia ser Columinha que é MMA né Mas aí você mata Se pegar na cabeça desse peso aí Bata o cara É igual um tato de peso Na cabeça Vem aí o Igor Freire Você vê que ele já tá mais Os cois são secos Então cai que tão trinando Então os dois tão trinando É, eu acho que essa luta aí não chega até o final não hein É, vamos ver se vai ter mais um nocaute Nós esperando isso, mais um nocaute Pessoal vamos ver o que é que nos espera aí agora com os caras O que é mais pesado é mais pesado hein Eu acredito em mais um nocaute Porque os caras com esse peso E com a luva desse tamanzinho que eles estão É como se fosse uma lula de 6 onças Ó pra você ver o tamanho da luvinha desse 100kg irmão Ali se pegar também não nasce nem cabelo É igual um tact de baseball na cabeça É verdade É muito grande essa porra Pelo amor de Deus Isso aí é bem bom Você é doido botando a copia Eu preciso Não, não sei não Não gostei da sensação não Não, não é passagem de mal Começou a luta Segunda luta do card principal Luta profissional até 96kg Lohan, Lucas contra Igor Freire E já começou pegando fogo hein pessoal Pica na cabeça hein, tô vendo Sentiu Já foi pra cola Cotovelo Clichou Juiz já separou Vai manter separado Já começou pegando fogo o card hein Bom chute alto Quase pega hein Chute baixo Lohan Outro chute Mais um chute Já é direto que o Zag Deu três chutes O outro botou com a sequência de mão Tem que chutar galera Bom direto a barriga Oh Rui Bom chute Igor Freire Tá recebendo o chute Tá encurralado Bom direto cruzado Jogou na barriga Tomou um cruzado Bom tipo Muita pressão Tá sempre encurralando E colocando a mão Oh Rui Oh Rui Futura Lindo do avanço Bom chute baixo É o Lohan Tá ficando muito parado Tá ficando Alvo fixo Vamos ver se vai manter Ou se no segundo É melhor né Oh Rui O Igor Freire Tá soltando o jogo Irmão Pois é Jeff direto Jeff direto Chute baixo do Igor Chute baixo do Igor Chute baixo do Igor Bom chute baixo do Igor Tá ficando muito encurralado o Lohan Bom dia Deu um espaço pra ele vir pro meio Mantém a distância O Lohan O Igor tá parecendo Tá mais solto Bom tipo Bom direto Encontro Jeff do lado Direto do outro Oh Rui Pegou na cara Pegou no que esse chute Ui Devolveu Bom chute baixo Boa contubernada do Igor Boa contubernada do Lohan Agora Segurou Boa Que luta pessoal Enquanto o Igor Tá diminuindo O Lohan tá aumentando É isso aí Já deu uma cansada Foi procurar a corda Lá Engraçado Que o Lohan Fica confortável Ali na corda Correu Direto Agora Enquanto isso O Igor tá pontuando Bom chute alto Direto cruzado Direto Quase todo mundo Contubernada Tomou agora Acaba o primeiro round Ótimo round Ótima luta Ótimo primeiro round Pessoal O Igor começou bem Mas o Lohan Acabou a luta É melhor do que o Lucas Do que o Igor Vamos ver o que que vai dar aí O segundo round Vamos ver se o Lohan vai acelerar E se o Igor vai continuar Mantendo o nível dele Né Luta Já tá entendendo o jogo Da forma que ele tem que ser jogado É essa que é a importância Da gente ter lutas Amadoras e semi-profissionais Vem baixo Vem baixo Vem baixo Começou o segundo round Ainda vem o Igor Avançando Chute por baixo Chute baixo Diretão Lohan começou Atenção hein A ação inicial Da luta É do Lohan O Igor tá querendo Dar uma oxigenada Pra poder voltar Jep direto Jep direto Direto o cotovelo Jogou o diretão E foi de contra Puxa o de alto Ótima luta Boa o cotovelo É lá Rapaz Que avanço Direto Vamos ver o que o Igor Vai dar aí hein Lohan parado Só esperando Devolveu o chute alto Na perna Outro chute Por baixo Machucou a perna ali hein Pegou no joelho O chute Igor jogou Direto na barriga Chute alto Você vê que o Igor Deu uma arrefecida Na verdade O Igor tá Controlando a distância Ele vai pegar o Lohan Lohan tá ali Só parado Querendo responder Mas tá muito pouca A resposta dele Fale e punch Voltou com o cruzado A barriga Recebeu o cruzado Do Lohan Voltou com o cruzado Direto Mais um jab O Igor vem sem can Chute baixo Bom chute baixo Lohan Boa Lohan continua avançando Joga o direto Contra o cruzado Lohan joga mais um chute Mais um chute Do Lohan Igor Araújo Deu uma arrefecida De novo Mais um chute Que ele recebe Na costela Acredito que o Lohan Vai começar a crescer Agora na luta É isso Mais um chute Chute na costela Do Lohan Parece que ele tá Sentindo alguma coisa Na perna Tá andando pra trás Tá sentindo alguma coisa Igor vai pra frente Mas também não tá batendo Tá meio cansado Chute baixo do Lohan Chute baixo do Lohan Chute baixo do Lohan Direto Igor sentiu hein Igor Freire tá com o ar Bem Lohan Lohan vai pra dentro Tá crescendo o final da luta De novo Lohan É isso mesmo A juventude Tá começando a mostrar A força aí ó Cruza chute baixo Segundo round Acaba pessoal Mais uma vez O final do round Do Igor O final do round Foi do Lohan O Igor começou bem E o Lohan Terminou a luta melhor E o Lohan Estacionou em cima Da calçada Vai tomar luta Da guarda municipal Olha só Tem alguns carros Eu digo Daí placa Prefeita muita atenção É um carro branco GTI 016 É a placa do carro Deu pra ver qual que é a marca aqui GTI 016 O meu carro tá na Vamos pro terceiro e último round Vamos ver como é que vai acabar essa luta E o Igor continua Chegou no primeiro Como no primeiro round Início da luta Sempre andando pra frente Jogou direto Bom chute alto Lohan responde com chute baixo por dentro Trabalha a distância Lohan começa a avançar Boa cotovelada Jogou direto Voltou com chute alto Acertou Vamos ver o que o Lohan vai aprontar Voltou com chute alto Lohan Bom chute baixo A luta deu uma caída agora nesse final Os caras tão bem cansados Mas você vê o Lohan Com a ação maior Voltou cruzando E o Igor Freire ao mesmo tempo Ele tem a ação Mas ele não tá conseguindo espaço Para colocar os golpes Então Tá bem bolado esse finalzinho de luta Vamos ver como é que vai finalizar Jogou direto Chute alto do Ingo Voltou com cruzado Bom cruzado De encontro do Lohan Igor Freire avança Já tomou uma cotovelada De encontro Tomar cuidado com esse cotovelo Bom chute do Ingo O Lohan tá trabalhando muito bem Esse cotovelo Ótima luta Bom chute por dentro Bom chute por fora do Ingo Bom chute Bom direção Bom chute É o Ingo O Ingo agora no final Começou a dominar a luta Tô achando que o Lohan Tá sentindo aí os golpes Tá ali no cantinho Tomou mais um chute E é isso aí A ação da luta toda é do Ingo Tá procurando mais a luta Chutou por fora Voltou pro cruzado direto Lohan Vovou direto Inclusar direto o Lohan Os caras tão bem cansados Acabou a luta Mais um excelente luta aí Na nossa torneira Ótima luta Ótima luta pessoal Lohan